Hoje você vai cagar lá no mato, você vai cagar porque, olha o meu primeiro Eu já comecei com Deus Shinobi, Hashirama na sua cara Ai meu Deus do céu, seu time, eu tô com dó, já tô até com dó do seu time, já tô com dó Segundo, ai ó, a duplinha, a duplinha dinâmica, primeiro Hokage com o segundo Hokage Tobirame, Hashirama, a duplinha Terceiro, vem, 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 o dó, o dó, tadinho de você, tadinho, tadinho de você, tadinho Olha esse meu time, nada mais, nada menos que o Sasuke Agora o quarto, é, o cabuto na guerra é roubado, o cabuto na guerra lá, ele é roubado Tá bom, tá bom, agora o quinto, pra fechar, pra fechar seu caixão aí Pra fe... Se não viesse o ruim, não era meu time, né, não era meu, tava achando que é estranho Tá bom, tá bom, tá bom, tá, agora é o seu Ô dó, primeiro É, é, mas eu tenho aí, ó, olha os três primeiros Olha os três primeiros, falou só isso Só isso só, só o Sasuke Só o Hashirama, só o Hashirama, não precisa nem do Sasuke, aí ó Só o Hashirama, só o Tobirama, só o Tobirama, eu dou pra você, só o Tobirama Eu só preciso do Tobirama pra te amassar, é só ele só Terceiro, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, só o Tobirama Eu avisei pra você, eu avisei, quarto, quem é o quarto? Quarto? Mas onde tu tá com azar? Onde tu tá com azar? Você tá com azar, eu tô com muita sorte, é um dos dois aí É o quinto e último? Bem Tá bom, só o Tobirama aí, só o Tobirama já te amassa Tá bom, só o Tobirama já te amassar